Estamos diante da primeira plantadeira automotriz e híbrida do Brasil e para falar sobre esse produto eu vou conversar agora com o Mauro Cesar Minão, gerente de negócios da Jacto. Mauro, conta para a gente então que produto é esse, como que ele funciona e é realmente uma inovação para o mercado, né? Sim, é um conceito novo de plantio que a Jacto está trazendo ao mercado que é uma plantadeira automotriz ou seja, a união das tecnologias de um veículo, de um trator com uma plantadeira mas com uma integração muito maior e melhorando assim a operação de plantio. No caso, o Uniport Planter 500 que é o lançamento, ele é composto de uma plantadeira de 49 ou 61 linhas de plantio com reservatórios de semente de 8.700 litros com a opção também de integrar um sistema de pulverização no suco junto. Mas a boa novidade, como você falou, é um veículo híbrido. Ou seja, é um sistema que tem um motor de combustão diesel de 470 cavalos mas com uma transmissão inteiramente elétrica. Com um motor elétrico em cada uma das rodas, fazendo um gerenciamento inteligente dessa transmissão melhorando a operação e o principal, reduzindo o consumo de combustível e melhorando o meio ambiente. E esse produto já está disponível para o produtor? Ainda não está disponível. Nós estamos mostrando aqui com exclusividade na AgriShow 2022 mas nosso lançamento oficial será em 2023 quando nós teremos algumas unidades para comercializar. Tá certo, Mauro. Obrigado pelas informações. De Ribeirão Preto, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Ainda não está disponível.